O next aqui do Gabriel Torres, ele manda aqui, ó. Recomendação de mochila impermeável para notebook de 15 polegadas? Impermeável ou resistente à água? Porque tem essas duas diferenças. E eu acabei de postar uma mochila, por incrível que pareça, tá? É mesmo? Impermeável? Postou aonde? No Benchpromos não tá. Tá sim. F5, coloquei. Mochila Predator... Opa, nossa câmera aqui tá na frente. Mochila Predator multifuncional para notebooks de até 17 polegadas. Ah, e esse aqui que você falou, que é o da Predator, legal? Bonito, hein? E ele é o Victor... Como é que é? Victor... Victor Bell. Victor Bell. Ele é bem parecido. Bonito mesmo, hein? Caramba, gostei dessa mochila aqui, velho. Eu tô quase pensando em comprar a outra. Eu também tô quase, velho. Gostei dela. Eu tô quase na ideia de comprar a outra. Tem essa e tem uma outra. A outra não entrou em promoção porque não tá com ponto de 20%. Mas a outra também é muito mais legal, hein? Bonito essa mochila aqui, viu? A outra, inclusive, eu acabei de postar essa mochila lá, daí o rapaz, ele mandou lá que ele tenha a outra mochila. Então posta essa outra também, cara. Não tá em promoção, Victor. Entendi. Bom, mas ela não é impermeável, eu acho, né? Ela deve ser só resistente, né? É, resistente a água. Aparentemente, a outra tem uma capa de chuva. Também. Ah, impermeável. Ah, não. Compre uma capa dali. Ah, não. Não tem, não. A gente já chegou a fazer um teste de impermeabilidade de algumas mochilas, né? A Rogue foi uma das que menos entrou água, né? A mochila Rogue Backpack. Eu lembro que ela... Ou ela foi a do meio. Ela foi a do meio. A que menos entrou foi a do Alienware, né? A que menos entrou diretamente foi a do Alienware. Mas a que não entrou de forma alguma, Game 17. Com o porém. Com o busto da capa de chuva. Com a capa de chuva. porque ele vem com uma capa de chuva imputiva, né? Ela vai ficar úmida dentro. Isso não tem muito como evitar. Sim. Então é isso. Você quer impermeável mesmo? Compra a Dell Game e usa a capa de chuva. Essa capa de chuva aqui é maravilhosa. Compra de couro também. Não compra mochila de tecido, não. A da Acer, que a Acer tem uma que ela sempre manda com os notebooks, que é um pouquinho mais básica. Essa molhou tudo. É. É isso. Bom. Fechou, Gabriel? Tamo junto. Mas para a Notebook de polegada, se você quiser também, a Dell EcoLoop Pro. Tem lá no nosso site. É só pesquisar a mochila lá que tem umas quatro mochilinhas bem legais. E tá aí. Tá aí. E ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou? Vou lá dar uma olhada aí. E aí E aí Obrigado.